E aconteceu na noite de ontem, se estendendo até a madrugada de hoje, o exercício simulado das forças policiais que duraram toda essa semana, que receberam em treinamento remoto e, porém, possível de um possível ataque do crime organizado contra a cidade. Referência em mineração com uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo. A iniciativa foi do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e Paracatu foi a primeira cidade do país a receber o treinamento. A população da cidade foi convidada a assistir a simulação que contou com a atuação de atores locais, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia federal, polícia penal, incluindo profissionais de outros estados. A equipe da TV Cultura Paracatu acompanhou de perto todo o exercício simulado e os detalhes desse momento você acompanha agora na reportagem a seguir. Forças policiais de segurança, bloqueio de vias, munições de festim, explosões controladas, tudo para que o cenário montado estivesse o mais próximo da realidade de uma possível invasão criminosa. O treinamento que preparou as forças de segurança locais contra a modalidade conhecida como domínio de cidades foi popularmente intitulado de novo cangaço, que começou na noite de ontem, se estendendo até a madrugada de hoje. Ao final do treinamento, a população espectadora aplaudiu os envolvidos na ação. Estou aqui agora com o André Gossain, que ele é delegado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele vai falar agora para a gente que avaliação o senhor faz, delegado, da ação hoje desse simulado. A gente ficou muito contente, muito feliz com o resultado, porque nós vimos aqui a simulação do assalto a banco, porém o que ninguém sabia é que o plano treinado durante a semana estava sendo efetivado no restante da cidade. Os alunos estavam espalhados em determinados pontos estratégicos, bloqueando a fuga dos indivíduos e efetuando a prisão. Considero muito, muito bom o resultado, muito contente, e a gente tem como positivo toda a participação das polícias. O delegado doutor Gustavo Ferraz também vai fazer uma avaliação de como foi esse simulado, doutor. Hoje esse exercício simulado veio para coroar o nosso curso. Como eu já havia dito, esse exercício simulado, a gente tentou realizar ele o mais próximo possível da realidade. E muitos populares que acompanharam aqui viu a gravidade, a lesividade da ação. Se fosse real, seria muito mais assustador. A gente avalia como extremamente positivo, foi um exercício extremamente seguro. Agora eu converso com o Fernando Azevedo, que é vice-presidente do Ibram. E eu gostaria de saber, general, por que vocês escolheram Paracatu para receber este treinamento? Isso aí é fruto do acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e o Instituto Brasileiro de Mineração, Ibram. Isso aí vem sendo maturado a tempo e realmente nós conseguimos assinar esse acordo de cooperação. E o primeiro exercício foi escolhido no município de Paracatu, porque aqui tem uma mineradora de grande porte, voltada para o minério de ouro, então é o primeiro de uma série de exercícios de outras comunidades, outros municípios. Mas era simbólico, porque era muito importante em termos de segurança pública. E o município é partícipe disso. Então ele merece ter um planejamento, ter um plano de segurança pública, de contingência, em que acionado imediatamente com a ajuda da população local, como vocês viram no exercício aqui, rapidamente se possa se enfrentar o chamado novo cangaço ou domínio das cidades, como já estão se falando. Então isso é muito bom, isso é um poder de suas horas também, saber que a população tem um plano para enfrentar isso aí. Eu estou aqui agora com o Júlio Nery, que também acompanhou de perto este simulado, e ele que é diretor de sustentabilidade do Ibram, vai nos dizer o que o senhor achou de todo esse trabalho realizado aqui em conjunto, vale lembrar, com as forças de segurança e também a população de Paracatu. O importante é essa participação de todas as forças de segurança, das autoridades da Paracatu, e a população para poder ter uma ideia do que poderia ser uma ação com a violência que acontecem essas ações. Então é claro que a gente nunca está preparado para um evento desse porte, mas a gente tem que saber o que acontece e saber o que fazer num momento desse. E esse é o grande objetivo aqui, para que a população possa se sentir mais segura, preparada para esse tipo de evento. A equipe que participou nos relatou aqui, foi um momento de muita tensão e pelas imagens podemos observar que realmente foi.